Música Oh gente, Carlos, você já viu as caloiras que estão chegando na festa? Levarei A parte está na área? Ainda não Que pena! Pinas! Oi, Nelson Tudo bem? Tudo bem? Ai, depois da confusão de hoje, queria estar em casa, dormindo ou estudando Ah, fica fria, Rafa, no resto do ano eu vou poder estudar até dizer chega Ô, Carlos, cadê o Fábio? Quem é o bicho? Garçom! Baú, vem cá! Vocês vão deixar o gatinho trabalhando a festa inteira de garçom? Ô, Baú, tinha outros planos pra ele Primeiro o calouro serve a gente, depois você se serve o calouro É isso aí, a festa tá começando e nem anoiteceu ainda E a noite vai ser muito grande Eu, 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 eu... Eu, eu, eu! Eu, 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 eu... Malinha! 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 Malinha, cadê você, Malinha? Ué, cadê o Lipe? Lipe? Malinha, cadê você? Cadê você, Lipe? Lipe! Calma, meu amor! Calma! Eu tô aqui, tá? Tá tudo bem. Tosse, Lipe, tosse! Vai, tosse bastante! Tosse, menino. Ai, que susto que você me deu, menino! Ouvi alguém me chamando e até esqueci o lanche. E foi por pouco. Você já imaginou se eu não volto, Lipe? Ah, não, Lipe, para. Também já passou, né? Lipe, já passou. Para. Já passou. Já passou. Para. Já passou, Lipe. Lipe, para. Assim também já... Lipe, já passou. Vamos lá pra casa de hóspedes. Vamos rápido, antes que seu pai chegue. Eu não quero que seu pai chegue e te veja assim nesse estado. Eu não quero que teu pai te veja chorando, Lipe. Você me salvou, Malinha? Achei que eu morreria. Se não fosse você, eu ia ficar lá bebendo ave. Ah, meu amor, não foi nada. Não foi nada. Não foi nada, não. Não. Agora está tudo bem, tá? Não pensa mais nisso, não. Tá bom? Mas eu vou contar isso para o meu pai. Eu vou sim. Vai contar o quê? Que você fez arte? Que você entrou no açude contra a minha vontade? E se eu não chego, você morre afogado? Não, Malinha. Isso que você fez é o que minha mãe iria fazer, se eu estivesse aqui. É. Isso é verdade. Isso é verdade, Lipe. Porque se eu casar com seu pai, eu vou cuidar de você. Para sempre. Eu não sei por que meu pai não quer ser de uma vez com você. Eu vou falar isso para ele. Eu vou sim. Eu vou sim.